O Nova Mutum se prepara para enfrentar a equipe da Associação Atlética Araguaia pela terceira rodada da Copa FMF. As duas equipes somam um ponto em dois jogos. O Azulão ocupa a quarta posição. Já o time do município de Água Boa está na quinta colocação. As duas equipes necessitam da vitória. O Nova Mutum leva vantagem, pois o jogo ocorrerá com apoio de sua torcida. O primeiro jogo foi o jogo de estreia, sempre um jogo muito nervoso, até porque a gente não fez nenhum amistoso e daí a gente não foi bem o primeiro tempo. O segundo tempo melhorou, mas infelizmente já estava com resultado adverso e acabou perdendo. O segundo jogo lá em Cuiabá contra o Misto já foi um jogo mais igual, mais muito parecido, onde as duas equipes tiveram oportunidades, mas a gente conseguiu neutralizar as ações do Misto. E agora temos o terceiro jogo em casa e esperamos que a gente possa melhorar, seguir evoluindo para que os resultados apareçam e a gente consiga a classificação. O jogo está marcado para iniciar às 16 horas deste sábado no estádio municipal Valdir do Hílio Vons. Os jogadores estão bem animados para esta partida e o que não irá faltar para este elenco é disposição e vontade em busca dos três pontos na tabela. A preparação está sendo muito intensa ao decorrer da semana. Tivemos o último jogo agora lá contra o Misto. Acabamos que não viemos com a vitória, mas o empate já somou o primeiro ponto, então já foi importante para a gente. Então a preparação está sendo forte para este jogo de sábado. A gente sabe do quão difícil vai ser. O time do Araguaia é uma equipe bem qualificada, mas trabalhando para conseguir os três pontos no final de semana.